1,2,3 Oi Adriana, tudo bom? Adriana, você é uma pessoa importante Fazer aula duas vezes por semana na FinArte Com a Dona Odética, a Alessandra O que você acha? Não é eu filmar com você do que você me filmar A contrário Não, eu tenho que filmar você porque você fazia aula na FinArte E hoje como é que? Hoje está fazendo com o Jeová O que você acha? O que eu acho? Deu pra pegar um pouco de espatulado, não deu? O que eu acho? É Eu acho Não sei É outro estilo, né Adriana? Eu fico sem jeito Eu fico com vergonha Tá filmando Então vamos filmar, Sadako? Já nasci pra ouvir Vai, o que você quer que eu fale? 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 Não, minha nossa Ficou vermelha E tá gravando? Tô gravando Tô gravando Então Não Então não vai falar nenhum Não deu quase pintura A Sadako é uma professora famosa de Curitiba que tá aqui pintando pro Jeová A Sadako ela vinha aqui pintando e ela ensina a gente também viu? Não ensina a coisa nem isso Eu estou aprendendo com o professor Ela é professora Ela é muito calma, tranquila Né? É Sadako, você que traz tranquilidade pra gente viu? É A Sonia se escondendo pra não sair na filmagem Aqui tem um bolo gostoso Bolo de coco, depois eu dou a receita Agora está tudo A Miri Aqui está a Miri pintando Deixa eu filmar a Miri aqui A Miri não sei se ela vai querer falar alguma coisa Ela está filmando a Miri já Ela não quer falar nada A Miri está pintando o cesto Ela não quer falar nada porque ela está concentrada É como penetrada Olha o que ela assiste E isso é que é cesto O resto é conversa Olha lá Pinta cesto igual a Miri Não adianta Não tem pra ninguém não Não vai? Ela está concentrada A Denis está pintando ali do lado algo Em um quadro de boi Ela quer dizer cavalo Vamos lá, deixa eu ver Denise também não está querendo Denise, fala alguma coisa aqui Com a TV Art Gallery Ela falou que ela só fala com os pincéis Ela não fala com palavras Ela fala com os cavalos Como é que fala com os cavalos? Fala com os cavalos Você sabia que a minha mãe sabe relixar com o cavalo? A minha mãe sabe relixar com o cavalo? A minha mãe sabe relixar com o cavalo Pintora famosa Olha o efeito que a Lurdinha está dando Olha gente Tudo bom Lurdinha? Tudo bem Tudo muito bem, cada vez melhor Estou pintando com a espátula Estou pintando com a espátula e gosto muito Olha gente que bonito Aqui ficou Aqui o quadro da Adriana Que está fazendo aqui Ali essa vaca está pintando O monete Pode arrumar a mesa Já está pronto Ai já arrumou Quem arrumou? Não, Denise Oh, Denise Oh, beleza Gente, um abraço para vocês aí Estou todo mundo sorrindo Não Liga, Radinho Até logo Nossa, hoje eu tinha que estar com a espátula